Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O corpo foi encontrado com sinais de tortura. Além de estar seminua, os pés estavam amarrados e um pano envolvia o pescoço. Não posso adiantar falar que foi feminicídio ou não. Então a gente depende muito das informações que nós vamos coletar no decorrer das investigações. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres neste início do ano. A gente tem que embaçar, né? Porque não tem como a gente mostrar porque são imagens fortes, meu povo. Mas esse é o vídeo aí, tá certo? Em que mostra ela no momento em que ela estava sendo executada. Tá certo? Esse vídeo aí foi gravado pelos próprios executores. Minha gente, Manaus está perigosa. Se você entra pra esse mundo de crime, pra esse mundo de tráfico de drogas, eu espero que você entenda que o caminho pode ser precoce. Hoje você pode estar aqui acordando feliz ao lado da sua família. Amanhã ninguém sabe, minha gente. Então preste atenção nas escolhas que você está fazendo. Preste atenção nas escolhas que você está fazendo. Essa mulher tinha 24 anos. Tinha 24 anos. Com 24 anos você ainda nem começou sua vida direito. Então olha só o que aconteceu com ela. Nesse vídeo, os camaradas riem, tiram graça e logo em seguida desferem os tiros de arma de fogo que acabaram vitimando esta menina de 24 anos. Porque sim, ainda é uma jovem, não é uma senhora. Tá certo? Meu povo, então presta atenção. Saiba bem as escolhas que você está fazendo, o caminho que você está seguindo. Porque pode ser tarde. Deixa eu te contar. Meu diretor está me repassando informação que ela já tinha sido presa pelo crime de tráfico de drogas. Infelizmente, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Meu diretor, vou pra onde? Vou pra cá ou vou pro Fez? Ah, então vamos pra Aripuanã. Tá certo? Lá em Aripuanã, em Novo Aripuanã, minha gente, no sul do Amazonas, a Operação Conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu dois e uma mulher, além de arma de fogo e entorpecente, minha gente. Olha aí, minha gente. Isso aí, sabe onde? No meio do riozão. E isso, no meio do riozão. Os camaradas chegaram lá, tiveram acesso à embarcação e lá, meu amigo, fizeram essa prisão e apreensão. Sabe quem conta essa história? É o homem das cachoeiras Jackson Salva Terra, na tela do Namira. A prisão foi no porto de Novo Aripuanã. As polícias, civil e militar, prenderam dois homens e uma mulher nesta embarcação que viajava de Manaus a Manicoré. Uma força-tarefa e chegamos aqui no local, constatamos a veracidade da denúncia. E, graças a Deus, tivemos o êxito da que a arma e a droga apreendida. A polícia foi investigar a vida dos três presos. Foi quando descobriram que um deles tinha um mandado de prisão e era o principal suspeito de ter cometido dois homicídios em setembro do ano passado. Os três foram encaminhados a 70ª Delegacia de Polícia do município e se encontram à disposição da Justiça. É, meu povo, tá aí, ó. Pensa que vai ser tranquilo. Tô aqui na 5, Leote. Isso, tô aqui na 5. Pensa que vai ser tranquilo viajar, né? Vai ser tranquilo ficar de boa aproveitando o ventinho do barco. Mas olha o momento da prisão do caboclo aí, ó. É, não tá fácil não, minha gente. A polícia tá trabalhando. A polícia está nas ruas e também nos rios. Então, tome cuidado na escolha que você tá fazendo. Esse aqui, diferente do que acontece em Tefé, estão encontrando os donos da mercadoria. Porque em Tefé os camaradas apreendem a droga, mas não sabem quem é o dono, né? Meu Deus do céu. Vem pra cá comigo, eu vou pra cá, olha. Nessa aqui, Leote. Isso, sabe por que que eu tô olhando diretamente pra você aí do outro lado? Porque eu vou trazer a Bárbara Mitoso, que vai contar os detalhes dessa coletiva. Pra trazer informações, né, que possam acrescentar pra você que ainda não tá entendendo sobre o que que aconteceu com a engenheira de 46 anos. Tá certo? Coloca a Bárbara aqui na tela pra mim já, meu diretor. Bárbara, conta pra gente aí o que que foi falado, o que que foi dito pela polícia. Já tem a motivação do crime? Olá, Luiz, bom dia. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira. Luiz, olha, como a gente tava ouvindo o delegado Paulo Martins, né, falando aqui na coletiva, o Jefferson Borges, ele, de 34 anos, ele foi preso ontem à tarde. Ele é suspeito de ter matado a engenheira Andréia Vasconcelos, que tinha 46 anos. 46 anos, inclusive, eles teriam se encontrado no bairro Santo Agostinho, porque ela trabalhava, ela, além de ser engenheira, ela também emprestava dinheiro com juros e ele trabalhava com ela fazendo as cobranças. Então, eles teriam tido esse encontro profissional ali pra poder tratar de negócio, tratar de cobranças, quando eles tiveram aí um desentendimento. Essa é a versão do Jefferson, né, eles tiveram aí um desentendimento e ele acabou matando a Andréia com uma corda que estava dentro do veículo. Inclusive, Luiz, segundo relatos aqui do delegado, ele simplesmente tentou levar o carro pro bairro Tarumã pra tentar se desfazer aí do corpo, tentar sumir com esse corpo, mas não conseguiu por algum motivo e aí teve a ideia de deixar o carro, de abandonar esse carro no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Então, as imagens de câmeras de segurança do estacionamento do 28 de agosto, inclusive, que ajudaram aí a polícia a poder encontrar, a poder identificar o Jefferson e poder prendê-lo. Luiz, volto com você. Obrigado, minha querida, Bárbara Mitoso. Olha só, minha gente, que situação, né, mais uma mulher que é morta dessa maneira, uma maneira cruel, né, a gente já mostrou aqui números, ontem eu falei pra você, alguns números que já estão começando a aparecer neste ano de 2020. Em menos de nove dias, nós temos aí o resultado de quatro mulheres que foram mortas. Pelo amor de Deus, gente, aí não dá. Mais detalhes sobre esta situação toda, sobre este caso, né, claro, com toda a notícia, como ela é verdadeira, você confere no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde. Tá certo? E olha só, tem comentário aqui, cadê? Sobe aí, meu diretor. Vou aqui, vou aqui, Leote. Aqui nessa. Isso, aqui nessa aqui, Leote. Isso, meu amigo. Eu quero trazer pra você os comentários do nosso Facebook. Olha aí, meu povo. Meu diretor, baixa um pouco aí, vamos lá, desde o início, que tem gente mandando mensagem direto pra gente. O Ederson Sarmento diz o seguinte, bom dia, muita chuva aqui no Novo Milênio 12. É, meu amigo, você tá em Manaus, hora tá de sol, hora tá de chuva. Infelizmente, é desse jeito. Aliê de Souza, meu Deus, somente Deus pra dar o livramento. A gente sai e não sabe se voltamos. Com certeza, minha querida, aqui em Manaus e no estado do Amazonas inteiro, tá complicado. Sobe aí o Andresson Figueira, que tá dizendo, Luiz, quero super selo de fã. Bom dia, desejo ótimo trabalho, estou ligado pelo Facebook. Mande oi. Manaus está em peso de audiência. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço pra você. Luiz Barbosa, do Pará, nas notícias do Amazonas. Obrigado pelo carinho, minha gente, viu? Muito obrigado. Silvana Mendes. Nossa, tá horrível, Manaus. É, minha querida, infelizmente, a segurança tá complicada aqui, mas com certeza, com Deus na frente, a gente consegue melhorar. A Carla Oliveira, bom dia mais uma vez, juntos e misturados. Mande um alô para a Agência Municipal de Cidadania em Novo Aripuanã. Um grande abraço, viu, pra todo mundo de Novo Aripuanã. Aripuanã, meu irmão, Aripuan, pelo amor de Deus. Nayara Poliana, estamos ligadinhos aqui em Tefé. Um grande abraço pra Nayara. Ela é minha madrasta, meu diretor, tá certo? Um abraço pra ela, pra família do meu pai, pra todo mundo lá de Tefé. Tá certo? Tenho um carinho enorme pelo povo. Vem pra cá comigo, deixa eu trazer informação, vamos de informação, porque, minha gente, tem muita coisa pra acontecer aqui no programa, tá certo? Como esse caso aqui de um homem que foi identificado apenas como Daniel. Ele é conhecido como Bactéria, minha gente. Daí você tira, né? Ele foi morto a tiros enquanto estava em frente à casa onde morava, na zona leste de Manaus. O homem não teve a idade divulgada. E quem tem aí as informações é o Vitor Massulo, que traz os detalhes na tela do Namira. Na noite desta quinta-feira, mais um homicídio foi registrado na capital do Amazonas. Desta vez, na rua São Paulo, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. Conforme informações dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência policial, a vítima foi identificada apenas como Daniel, conhecido popularmente como Bactéria. Conforme informações dos policiais, a vítima estava em frente à casa onde morava, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. A partir daí, o suspeito do crime efetuou um disparo de arma de fogo. Na tentativa de se defender, o homem, identificado apenas como Daniel, entrou dentro da casa onde morava, não resistiu aos ferimentos e caiu na parte interna da casa. Temos informações também de que provavelmente um veículo estava dando suporte à ação delituosa. Estamos aguardando, ainda a ser disso, informar quantos tiros ele levou, alguma coisa assim, porque a perícia irá informar detalhadamente. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo e encaminhar até a sede que fica na zona norte de Manaus. Agora, quem permanece à frente das investigações sobre este homicídio é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que apura se esse crime está relacionado ao tráfico de drogas. Muito obrigado aí, Vitor Massulo. Olha só, meu povo, eu vou para o Rápido Devalo, mas antes eu quero destacar para você que eu vou trazer as informações sobre esta criança aí que foi vítima, minha gente, de uma bala perdida. Infelizmente, uma briga entre facções. Eu sempre falo aqui desse fogo cruzado em que a população fica no meio dessa guerra entre facções. Claro que ia trazer vítimas. Dessa vez foi uma criança. Eu trago para você já, já, depois do intervalo. Então não sai daí, meu povo! ! Pois então! E aí E aí E aí Tchau, tchau.